Eu nunca fui bom estudando, eu gostava de ir pra escola, mas não gostava de estudar. Porque meu caderno era o seguinte, o professor, ele é meio fiado a puto o professor também, que o professor tem um negócio que ele passava, lembra? Que tinha a lousa, aí ele vinha, tava ali a lousa toda, ele podia usar a lousa toda, mas o que o professor faz? Divide em 15. E passa a lição pra caralho assim, e aí passa tudo, e ele escreve muito mais rápido que você, porque ele é mais velho, né? Você era uma criança, e aí ele escrevia tudo, e aí chegava lá na ponta e falava, posso apagar? E aí eu tinha um problema, que eu sempre conversei muito, então eu começava a copiar, e aí começava a conversar, quando veio o professor, tava, posso apagar? E eu, puta que pariu, eu não posso falar que não, que eu vou ser o único burro da sala. E aí eu fazia o seguinte, você pegar meu caderno, fiquei com o mesmo caderno do primeiro ao terceiro ano. E aí, o meu negócio era o seguinte, era as três primeiras linhas, e aí lá no último eu deixava, eu deixava um espaço em branco, que eu achava que ia preencher. Então meu caderno, você pegar meu caderno hoje em dia e falar, não, esse daqui é um caderno de uma pessoa com Alzheimer, né? Que é uma pessoa com... E escrevia o final e ficava uma lacuna em branco acontecendo. Eu era tipo aquela pessoa que começa a assistir o filme, dorme, acorda e pega o final, e acha que entendeu tudo. Não, eu entendi tudo, porra, eu entendi tudo. Não, hoje em dia eu valorizo muito que professor é a profissão mais importante que existe. Você sabe disso? Que qualquer outra profissão precisa passar pelo professor. Não é foda isso? Qualquer outra profissão precisa passar pelo professor, e a gente, às vezes, desvaloriza. Porque o salário é 954 reais. Não é o piso salarial? 954 reais. O professor tem que ensinar você para ter, querendo ou não, você aprende a ver a sociedade, você aprende a ter caráter, você aprende coisas, matérias para conseguir fazer faculdade, e tem uma profissão tão boa que você não ganha 954 reais. Então ele tem que te ensinar a não ser ele, né? É isso que o professor... Vida difícil do caralho que o professor tem. Tem, é, lá nos Estados Unidos é perigoso pra caralho, tem alunos que saem da escola e de repente ele volta armado e mata todo mundo. Tem isso lá nos Estados Unidos? Graças a Deus no Brasil não acontece isso, né? Porque uma vez que você sai da colégia nunca mais você quer voltar. Não, e eu não sei se vocês sabem, mas lá nos Estados Unidos o Trump tá tentando aprovar uma lei pra dar arma pro professor. Você sabe disso? Porque como tem uns atentados, você fala, vamos armar os professores, que antes do caralho chegar, o professor já tá armado. O que eu acho uma péssima ideia, não é não, professora? Porque... Eu não sei você, mas se eu sou professor e eu tenho uma arma, eu ia tocar o terror nos meus alunos. Fala, tá colando, filha da puta! Fala, não, professor! Mas é isso. Marca, eu acho que professor é a profissão que mais marca, mais marca, assim, de todos. Que não importa quantos anos passa, você sempre vai... Caralho, meu professor, isso deu o que aconteceu? Eu sou de Curitiba, fui fazer um show lá, e aí eu tava andando na 15, que é uma rua famosa de Curitiba.